O Domingo Espetacular mostra agora uma entrevista exclusiva. A ex-integrante da fazenda, Chaine Cesario, musa da Portela, faz revelações sobre o assassinato do marido. Ele morreu na frente dela e da filha do casal de apenas 9 anos. Chaine conta que as duas agora estão recebendo ameaças. O crime é um mistério e é o que você vai ver agora. Um tiro a queima-roupa e a sangue frio. O flagrante, registrado por câmeras de segurança, foi num bairro nobre e movimentado do Rio de Janeiro. Um tiro na cabeça, um único tiro. Uma história que não acabou com o assassinato. Continuou nas ameaças enviadas para a família da vítima. Ela pegou o telefone dela e recebeu uma mensagem muito pesada, falando que ia tirar a vida dela e a minha. No centro de tudo isso, Chaine Cesario, musa da Portela, uma das mais tradicionais escolas de samba carioca. E agora, viúva de um dos principais nomes de outra conhecida agremiação, a Vila Isabel. Tem que respeitar a história dele, do Wilson Vieira Alves, da família Alves que está aqui. Chaine ainda está muito abalada com a morte do marido, mas aceitou falar com exclusividade com o Domingo Espetacular. Ok, sei que a gente se conheceu. É muita foto, muita coisa. Olha, na Portela. Wilson Vieira Alves, mais conhecido como Moisés, foi morto no último domingo em um posto de combustíveis na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As câmeras de segurança do local mostram a chegada dos dois criminosos numa moto. Eles esperam Moisés sair da farmácia que fica no mesmo espaço. É aí que um deles desce e caminha em direção a Moisés. Passa por outras pessoas que circulam pelo local e atira a uma curta distância. Depois, sai correndo, sobe na moto e a dupla foge. Chaine e a filha do casal estavam dentro do carro no momento em que tudo aconteceu, esperando pelo Moisés. Além de lidar com o luto nos últimos dias, com a tristeza de ter perdido o marido, pai da filha. Também outros acontecimentos foram surgindo como mensagens ameaçadoras para toda a família. Chaine aceitou nos receber para falar sobre esses últimos acontecimentos. Começo lhe transmitindo os meus sentimentos, Chaine, agradecendo por ter nos recebido, por falar com a gente e lhe perguntando sobre o último domingo. O que você lembra? Como foi? A gente saiu, ele falou, amor, como o carro está com pouca gasolina, eu vou no posto, porque amanhã você vai ter que ir para a faculdade. Vou deixar já o carro abastecido. E aproveito, compro remédio. Desceu do carro, estou andando para a farmácia. Eu fiquei no carro com a minha filha, a secretária e mais uma pessoa. Daqui a pouco eu escutei um barulho, um único barulho. O barulho era o tiro que atingiu Moisés. Eu abri a porta do carro e já saí, fui correndo, eu vi ele no chão. Na hora assim, meu coração parou, sabe? Estava morto, ele morreu na hora. A filha do casal, de apenas nove anos, viu tudo. Ela é uma criança que nunca presenciou violência, sabe? Ela nunca viu nenhum acidente, ela nunca viu ninguém se machucar, nada. E aí, de repente, com o próprio pai, sabe? A família não teve tempo de se recuperar do choque. No dia seguinte, uma operação policial acontecia no complexo da Maré, zona norte do Rio. Cheyenne conta que, quando estava a caminho do Instituto Médico Legal para liberar o corpo do marido, ficou presa no trânsito e terminou sendo vítima de um arrastão. Ela diz que os celulares que poderiam ajudar na investigação teriam sido roubados. A minha habilitação, o meu celular, a minha aliança, o meu cartão do banco ele levou. Assim, me dói muito porque levou a minha aliança. Pouco tempo depois, naquele mesmo dia, mensagens chegaram no celular da filha do casal. Ameaças. Em uma delas, a pessoa diz, vou derrubar mãe e filha. E afirma que, se soubesse que elas estavam no carro no dia em que Moisés morreu, teria matado as duas também. Eu sempre levei uma vida decente. Eu tenho medo pela minha filha, que é uma criança. Tenho medo porque eu preciso estar do lado dela. Para proteger, para cuidar, para educar. Chayene conta que mostrou as mensagens à polícia. Mas o responsável não foi localizado ainda. Foi levantado o chip, clonado, um chip fake, um chip montado. Chayene e Moisés estavam juntos havia 10 anos. Sete deles casados. Em 2019, os dois participaram do reality show Troca de Esposas, na Record TV. Eu gosto de colocá-la para dormir porque eu conto versos, falo poesias para ela. O namoro começou quando ela saiu de outro programa, A Fazenda, em 2012. Moisés, com 52 anos na época, se encantou pela jovem de 27. Eu vivi um encontro de fadas com ele porque o nosso casamento foi perfeito. Moisés e Chayene são figuras conhecidas do carnaval carioca. Ela já foi rainha e musa da Portela. Ele campeão três vezes enquanto presidia a Vila Isabel. Ele deu títulos para a Vila Isabel. Ele deu quadra para a Vila Isabel. Quadra idealizada, construída por ele. Ele era o líder nato. Ele sabia trabalhar. Em nota, Unidos de Vila Isabel diz que lamenta a morte do ex-presidente. Moisés teve papel definitivo na conquista da quadra da gremiação e do título de 2006. Ainda que tivesse o carnaval no coração, Moisés não estava mais envolvido com nenhuma escola de samba. Trabalhava em uma empresa de tecnologia e se dedicava à família. Segundo a viúva, sem qualquer receio ou inimigos. Há dez anos eu vivo com Moisés. Uma vida muito tranquila. Moisés vai ao supermercado comigo, vai à academia comigo, leva a filha na escola, vai ao trabalho. Sem segurança, nunca precisou. Quem viu ele frequentar o carnaval todos esses anos, nunca viu ele com nenhum segurança. Os criminosos fizeram um único disparo. Certeiro. A bala que ficou no corpo foi encaminhada para a perícia. Pelos relatos de testemunhas e registros de horários, nas imagens de câmeras de segurança, os criminosos ficaram esperando aqui no posto de combustíveis por cerca de cinco minutos até que Moisés chegasse. Descobrir como eles sabiam que Moisés viria até aqui é um ponto-chave na investigação. Principalmente porque, segundo o Cheyenne, a família tinha uma rotina fixa, especialmente aos domingos. E viria até o posto e fugia desse roteiro. No posto de combustíveis, ninguém quis comentar sobre o que aconteceu. Orientado não importa mais nada. Os funcionários da farmácia onde Moisés comprou o remédio também evitaram comentários. Ao longo da semana, a polícia divulgou três possíveis hipóteses para o crime, ainda que nenhuma linha de investigação tenha sido descartada. São elas. Envolvimento com a milícia, disputa por pontos de jogos de azar e crime passional. Militar reformado, Moisés foi preso em 2010 em uma operação da Polícia Federal. Os agentes investigavam a máfia dos caça-níqueis e contraventores ligados ao jogo do bicho. Moisés seria o responsável por controlar os pontos em Niterói e São Gonçalo. As investigações concluíram que ele recebia informações privilegiadas de operações porque tinha informantes nas polícias federal, civil e militar. Um ano depois, foi condenado a 23 anos pelos crimes de contrabando, formação de quadrilha e corrupção ativa. Em maio de 2012, Moisés foi solto depois de conseguir um habeas corpus. Foi nessa época que conheceu Cheyenne e que, segundo ela, deixou a vida antiga para trás. Era um novo homem. A gente viveu esse tempo todo com os imóveis que ele tinha, com aluguéis. A nossa vida era isso. Até ele conseguiu um novo emprego. Quando ele conseguiu um novo emprego, foi um novo emprego que nos sustentou. A vida dele estava completamente uma vida calma, pacata, de pai, de marido. Uma nova vida. Cheyenne questiona a hipótese de crime passional. Eu? Já falei, olha, polícia, para a polícia, não precisa de mandato, pode vir na minha casa, pode o que vocês quiserem. O que eu puder falar, eu vou falar, apesar do medo. Nunca faria isso, meu amor. Nunca faria isso com o pai da minha filha. Nunca faria isso com ninguém. Enquanto o aguarda por justiça, Cheyenne tenta manter a rotina em casa. Quer manter a filha longe do clima de violência e especulações. Não é essa imagem que eu quero que ela tenha do pai dela. Eu quero que ela tenha a imagem do pai dela brincando, abraçando, beijando. Beijando.